Bato cara de bamba, cadência bonita do samba Bato cara de bamba, cadência bonita do samba Sei que vou morrer no seu dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer no seu dia Levarei saudades da Maria Eu quero morrer numa patucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa patucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa patucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa patucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa patucada de bamba Na cadência bonita do samba Bato cara de bamba, cadência bonita do samba Bato cara de bamba, cadência bonita do samba My strings sound very funny This guitar is not usable anymore Need a new guitar Bato cara de bamba, cadência bonita do samba Bato cara de bamba, cadência bonita do samba